É uma realidade tão diferente tão inacessível para nós, brasileiros, que a gente não entende, na verdade, o que eles passam aqui. A gente ouve falar assim, os refugiados têm uma vida difícil, fugiram da guerra, veio para o Brasil, não sabe falar português, não tem emprego, mas ainda assim a gente não entende o que é esse choque cultural. A gente quer que as pessoas conheçam minimamente o assunto e essas pessoas, sabe? Como elas chegam aqui, como é essa chegada nessa cidade, como eles são recebidos pelos brasileiros. A gente começou também a perguntar para nossos amigos, pessoas ao redor, e eles falavam, refugiados? Quem são? Então, quer dizer, as pessoas realmente não tinham esse contato, não sabiam quem eram, não sabiam por que eles estão aqui. Por mais que os nossos problemas sejam enormes e muitos, é uma outra dimensão, está em outro lugar, está em outra camada de desespero, de sofrimento e de luta. Então, isso se dissolve completamente quando existe o mínimo contato e mergulho dentro do tema. A vida aqui no Rio é assim, suspensa. Um ponto de equilíbrio entre um Cristo de concreto e um homem de carne sangrando na fila do hospital Sousa Aguiar. Para quem é de fora, essa fila ainda maior, mais dolorida e mais preconceituosa. Foi assim, eu dormi e acordei no Brasil. Porque foi rápido, foi assim, meio bagunçado, as coisas correndo, fugindo, saí atravessando a toda fronteira porque a noite nem tinha passaporte, o governo não queria dar passaporte porque tinha que fazer o serviço do militar. Quando uma pessoa nem fala para os gays, cara, a situação dele está no chão mesmo, tipo, qualquer pessoa pode enganar ele, qualquer pessoa pode fazer maldade com ele. assim, qualquer lugar ele vai falar, ele nem consegue perguntar se eles estão precisando de alguém levar pratos. Agora, sendo refugiado, o que complica é as memórias que estão na sua cabeça, a tristeza que você está carregando no seu país, a saudade que você tem para as pessoas que você largou lá porque nunca você vai conseguir levar todo mundo que você quer. eu acredito no teatro. O teatro consegue fazer muita coisa. Então, estamos no teatro para mostrar algo que importa, algo que melhore a cultura do país, melhore o pensamento do povo. do povo. Legenda por Sônia Ruberti